Olá amigos, estou aqui com um dilema. Podem me ajudar? Gostava de ter a vossa opinião. Posso contar com vocês? Faço lives a 720p a 30 fps ou 720p a 60 fps. Ajudem-me! E as gameplays? Faço a 1080p a 60 fps ou a 720p a 30 fps ou a 60 fps. Peço-se a vossa ajuda. Deixem a vossa opinião nos comentários abaixo do vídeo. Obrigado a todos, sejam sinceros, muito obrigado e tenham um bom dia.